Novo desafio, você consegue deixar o like antes que o Cameraman vire o novo Stabed Supremo Titã Cameraman? Conseguiu? Inscreva-se e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abcinto. Galera, eu já quero mostrar pra vocês que lançou a transmissão do episódio 59 do Escabe de Toalete aqui no nosso Escabe de Toalete War, tá ligado? Eu quero mostrar pra vocês o novo personagem que veio adicionando. Cara, deixa eu dar um bisu aqui. Pelo que eu tô vendo, ele veio só uma versão do Escabe de Toalete, porque essas aqui já são as versões definitivas já do Titã Speakman. E a versão do Cameraman, né? Supremo Titã Cameraman. Na verdade, são dois Titãs. Esse aqui é o Ultra Titã, esse aqui é o Supremo e as outras versões são só do Speakman, né? A versão Broken, a Effected, a Speakman e a câmera, né? Câmera? Não, esse aqui é câmera, então... Ah, o das espadinhas, que vem fincando o bicho. Vamos descer aqui. Ele tá 60 mil, galera. Olha aqui. Esse aqui é o Escabe de Rocket Laser, mano. Olha que louco. Esse aqui eu vou comprar. Eu tava com 900 e pouco ali mesmo, não dá pra comprar de boa. Deixa eu ver. Vamos esperar um pouquinho? Acho que eu tenho que resetar, né? O ruim que eu resetar... Cara, igual que eu percebi que eles tiraram o sistema de... De contabilização aqui em cima, mano. Não tem mais contabilização de morte? Não, tem sim. Eu tô com 467. Só apertar o Tab que aparece ali. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele. Eu vou pro mundo doido, galera, que eu não gosto muito de ficar aqui. Ah, ficou legalzinho, mano. Aí ficou mais parecendo o G-Man, só que a cara mais amassada é com uma lata na cabeça. Olha o estilinho. Os mísseis aqui. Deixa eu ver qual é os poderes. Eu tenho o laser padrão, né? Poxa, como que eu tô derrotando os outros com o laser? Não tem ninguém perto de mim? Caramba, o alcance do laser é muito gigantesco, mano. Eu não tô nem mirando em ninguém, ó. Eu tô finalizando os caras lá embaixo, ó. Olha que loucura. Deixa eu ficar girando. Caramba, é bom pra caramba, galera. Você tá maluco. E o outro... Ah, mas ele não tem um rocket, mano. Ué, peraí. Eu uso o rocket laser. Só que ele contabiliza como tiro também? Ele é os dois juntos? Calma aí, galera. Deixa eu dar um bizu aqui. Porque eu tenho o sistema de teleporte agora, né? A fumacinha preta que igual apareceu no episódio 59. Ó. Que era exclusivamente da TV 1. Agora todo mundo tem. Mas agora eu tenho o laser. Cara, o laser tá funcionando como o rocket, galera. Olha isso. Ele tá explodindo atrás também, ó. Cadê o... Ali o boss, ó. Deixa eu ver se eu tô tirando o vidro do boss. Ih, começou já a palhaçada do mundo 1. Começou a palhaçada do mundo 1. Aí voltou. Cara, deixa eu ir pro mundo 2, galera. Só pra mim fazer um teste aqui. Depois eu vou pro mundo PVP. Esse mundo aqui eu não gosto tanto. Porque conforme o tanto das pessoas vai entrando, começa a malagar da monstra. Eu fico pro mundo 2. Deixa ele lá. Cara, ele é bom demais, mano. Se ele misturar o laser junto com o rocket... Meu Deus do céu. Ó, tá travado. Deixa eu ir pra lá logo antes que dê ruim. Depois eu vou pra parte do boss ali pra enfrentar os caras. Ver se é bom em PVP, né? Tem que fazer o teste de todas as partes aqui. Ó, já mudou. O update 59, tá vendo? Esse aqui eu jurava que era o G-Man, mano. Mas eu acho que esse aqui não é a versão do G-Man. Porque aqui tem outros também, ó. Deixa eu ver, ó. Tipo, esse aqui é G-Man. Deixa eu esperar dar load aqui. Porque tem as duas versões caveira aqui, né? Esse aqui é G-Man, né? Esse aqui não é G-Man, então. É só um rocket laser. Deixa eu ver. Cadê o outro? Esse aqui é G-Man. Como se fosse. Na verdade é a mesma cara. Aqui. Tá vendo? Mas esse aqui tem a mesma cara que eu tenho, ó. É a mesma cara desse aqui. Deixa eu pegar aqui. Ah, eu não posso virar aqui. Esqueci. Sai! Você já conseguiu derrotar ele agora? Não consigo, não. Eu consigo derrotar todo mundo que tava fora. Mas nada que tá aqui dentro. Deixa eu sair daqui antes que o cara me dê uma martelada muito louca. E finalizo meu personagem. Tá vendo? Ele é como se fosse um rocket, galera. Misturado junto com o ataque padrão. Tá vendo? Só que eu não consigo ver o quanto de dano que ele dá, ó. Ele dá 26... Já faleceu, já. No final, ele faleceu o cara. Nossa, ele consegue derrotar os Spikman, ó. Ó um TV aqui, galera. Um Titã TV. É um Titã TV. Na hora que ele viu que eu tava perto dele, ele usou teleporte e deu fuga. Deu fuga das galinhas aqui quando chegou perto, mano. Eu gostei, tá ligado? Tá meio torto essa capacetinha aqui. Né? Eu tenho dois escudos na frente aqui também, ó. Os rocket aqui e a parte de trás ainda. Ó. Olha aqui um TV-man voando. Eu consigo pular também, meu parceiro. Se eu ficar voando, eu vou tomar na perna. Ó. Já era. Virou mil pedacinhos aqui, ó. Eu prefiro mais a versão Tóxica que eu acho mais legal, galera. A Tóxica aqui, tá ligado? Ó, tá vendo? Esse aqui tem hora que pega. Tira um pouquinho mais de dano agora. Sei lá por quê. Eu tenho um sistema de regeneração, então eu consigo regenerar automaticamente conforme vai abaixando a minha vida também, ó. É, você não consegue me acertar muito, não. Caramba, esse amarelinho aqui tá dominando a parte inteira aqui. Mas é player soltando isso, mano. Ó, o cara tentou me acertar ali, ó. Ele tá aqui. Esse aqui é um cara. Metendo um chute aqui, ó. É, com o mundo eu consigo finalizar ele. Deixa eu dar um giratório aqui. Ó, esse aqui também, ó. Ah, mentira que eu parava acima do mapa. Não, mas eu acho que eu posso usar teleporte, né? Eu posso usar o truque do teleporte e sair daqui, ó. Ó, aquele é um cara, ó. Tá metendo tiro pra todo lado ainda. Um comentário no meu HP, ó. Caramba, ele finalizou eu e finalizou o cara, mano. O TV Man que tá voando ali. Mas calma aí, deixa eu pegar o meu... O meu boladão aqui. Vou pegar o meu esqueleto. O esqueleto, o esqueleto do He-Man aqui. Consegui derrotar aquele cara ali. Calma aí. O meu ruim, galera, é que ele é posicionado, tá ligado? Depende de onde eu tô olhando que ele vai. Vou pegar até a versão caixotão. Cadê ele? Ó, já faleceu também. Ele faleceu junto, ó. Cadê ele? Esses trás aqui não são, ó. Aqui dá pra ganhar um ponto, mas não dá pra ganhar um ponto suficiente pra você... Ó. Cadê ele só me acertar, ó. Ele tentou dar uma bica no chão e virou meio pedaço ali. Esses TV Man aqui também é... É... É bot. É os NPC do jogo, tá vendo? Não contabilizei nada. Ó, esse aqui não é, ó. Esse aqui é uma pessoa. Ele acabou de dar um tiro de laser em mim, pô. Esse laser vem de onde? Ó, tem um cara voando, ó. Tinha um cara voando ali, ó. Os pedacinhos dele caem no céu. Hã. Ó, vai cair um cachorro até o meu pé aqui. Eu tô tirando mais um... Eu tô tirando um pouco mais de dano, mano. Tô percebendo isso, galera. Ó. Olha ali na frente, ali, ó. Ele pegou do escudinho pra conseguir me... Me paralisar, mano. Dar um freeze no personagem pra conseguir me derrotar. Do nada o cara teleportou pra cá, mano. Os caras já caem aqui meio desfalecidos, já, ó. Tá vendo? É, aqui eu tô conseguindo subir bastante, galera. Pelo menos com as duas versões, né? Desseguido, Rocket. Eu só achei engraçado que eu pensei que isso aqui ia ser um Rocket Rocket mesmo, mano. É um Rocket Laser. Ele vai te dando os kills separados. Você não precisa mirar o laser. Só que ele acerta em modo aleatório. Então ele vai acertar pra todo lado, ó. Ó, o cara foi pra cima do G-Man ali. De boa. De cima, pra reto do laser dele. Tomou um daninho de leve. E o cara me deu freeze. Como que eu morri? Ah, agora não entendi mais nada. Deixei pra parte do boss, galera. Quero ver se ele é bom no PvP agora. Deu pra testar nos dois mundos. O mundo 3 não é tão voltado pra PvP assim, tá ligado? O mundo 3 é mais voltado pra... Sobrevivência, mano. Os caras deviam ter esticado mais a boca, mano. O bicho pra ficar mais malucão. Nessa versão aqui, ó. Vamos lá. Vamos pro PvP. Ó, o cara derrotando os outros ali, ó. Tá carminha ainda. Cara, o meu tá bugado no zero aqui. Deixa eu entrar no PvP aqui. Tem hora que você consegue ver os carros aqui perdidos durante o mapa, galera. Depende muito do mapa que você entrar, tá ligado? Vamos ver. Já tem alguém fazendo palhaçada, já. Já tem alguém fazendo palhaçada. Transforma, pô. Aí virou. Eita, não era pra virar isso aqui, não. Pega o Hyper. Quem é o cara que tá fazendo palhaçada? Aqui, aqui em cima, aqui, ó. Fazendo palhaçada, meu parceiro. E agora não lembro nem qual que é o ataque isso aqui. É o Dual Blaster. É. É o cara fazendo palhaçada mesmo, ó. O boss subindo e descendo aqui, né, maluco aqui. Deixa eu pegar ele. A versão antes, a versão depois, ó. Tá vendo? Eu não quero acertar os caras que estavam na frente, ó. Mas esse poder aqui, ele é... É... Guiado, mano. Olha o cara que eu ia me acertar. Você tá... Palhaçada mesmo, né, Tita, câmera, que você ia me acertar desse jeito. Tá dando pouco ponto agora, mano. Ó, a minha versão versus ET. Vem aqui. É. Tá vendo? É guiado mesmo, ó. É igual dos outros. Na verdade, depende da posição que você olhar, ó. Ó, Ctrl-Speak, né. Ó, era uma vez no Speak, né. Eu tiro 22 mil ainda, ó. O laser você faz por um tempo, depois ele para, tá vendo? Ó, ele jogou uma luz ali no Millen, ó. Mas não me acertou, ó. Jogou mais uma luz e deu xablau. Tem dois Speak, minha irmã. O cara tá me acertando ainda, ó. Só que eu acho que o meu personagem, ele tem muito HP, galera. E eu tô regeneração aqui, 14k de regeneração, ó. Ó. Caramba, ele virou o cameraman ali e tomou só um dano. Ó, virou ET. O bom disso é esse aqui, justamente porque ele tem o sistema de Jump, galera. Ele pula, ó. Ele pula alto. Ó. O cara tá fugindo de mim no cantinho lá, ó. Vamos ver se eu consigo pegar ele no cantinho. Ih, ele atravessou o mapa. Consegui? Consegui. Tá vendo? Olha, ele metendo tiro em mim ali, ó. Ou tentando meter tiro em mim. E o outro tentando me acertar, ó. Ih, meu parceiro. Você vai ter que conseguir acertar. Olha, ele fazendo giratório agora. Eu tô só passando aqui, ó. Eu quero acertar aquele lá da frente, lá. Porque aquele lá que tá me acertando, ó. Esse aqui tá acertando aleatório. Mas ele tá acertando bola, na verdade, ó. Vem aqui. Venha. Vamos um pouquinho. Foge não. Foge não. Foge não. É ruim que ele é mais ligeiro que eu, né? Ó, derrotei um cara que eu nem queria, mano. Ó, a nave alienígena. Vem aqui, nave alienígena. Aí, derrotei a nave alienígena. Ele vai, ele vai ficar pulando assim, galera. Na verdade, eu tô pulando assim justamente porque ele vai tentar fugir, ó. Ó. Ele pula pelo, pelo meio do meu raio, ó. Ah, agora eu consegui o meio da freeze. Caramba. Ele deu freeze, mas eu consegui acertar os outros dois que tá ali na frente, ó. Vem pra cheirinho. Agora, vem. Agora, tá partindo no meio. Galera, eu gostei disso aqui, tá ligado? Justamente porque ele é mais resistente que os outros. Mas é isso. Curteu, deixe aquele like, compartilhe aqui no meio do seu canal. Até o próximo vídeo. Falou.